A polícia resgatou de uma chácara no interior de São Paulo, 33 cães da raça Pitbull. A suspeita é que o local abrigava um centro de treinamento dos animais para rinhas. Os cães estavam acorrentados com pouca água e comida. Denúncias anônimas alertaram a polícia de que os animais estariam sendo retirados desta propriedade em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo. Os investigadores acreditam que eles eram treinados na piscina e nesta esteira para ganhar condicionamento e estarem prontos para as rinhas. Havia ainda ampolas de anabolizantes. Deixa o animal excitado, deixa o animal mal-humorado, deixa o animal agressivo. Todos esses cães serão retirados da chácara e encaminhados a associações que ficam em São Paulo e também no interior. A polícia acredita que esses cães eram alugados para brigar em rinhas e muitas dessas brigas aconteciam aqui mesmo. Todos os cães foram retirados. Segundo testemunhas, o local era mantido por um dos 41 detidos na operação que fechou uma rinha internacional no fim de semana. Brian Escobar aparece nessas imagens. Ele tentou separar os animais quando a polícia chegou. Brian foi solto após pagar fiança. As investigações continuam e agora individualizar a conduta de cada um e chegar nos demais integrantes dessa organização criminosa, eu diria até que monstruosa. Até agora, Brian não foi encontrado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a pena de quem maltrata cães e gatos. Pelo texto, quem fizer isso estará sujeito a até cinco anos de prisão, multa e também fica proibido de ter animais. O texto agora vai ao Senado.